Pé! Pé! Mas esse é o Lima, Brock Club e sucesso com a mulherada Lança as pura porra, só manda ela um original Cheguei chegando, escuta o som É o Delano mandando pra elas Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Eu vou, eu vou, eu vou arrastar ela Eu vou arrastar ela pro bico da favela Pro bico da favela É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela O que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Vem mamando um, depois mamar outro, uns de cada vez até lá Esse é o canal Lima Break Club, porra, não tem jeito É piro nela, 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 é Lança as pura porra, só manda ela um original Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro bico da favela, pro bico da favela É pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela Esse é o canal Lima Breck Mimama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Mimama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Vem mamando um, depois mamar outro, uns de cada vez até mamar Esse é o canal Lima Black Club, pô, não tem jeito Mas esse é o Lima Black Club, sucesso com a mulherada